Item de número 15, processo número 48500-4512-2014, resolução do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, número 12.659 de 2014, firmado entre a Bioenergias Comercializadora de Energia Limitada e a Eletrobras Distribuição Piauí-Cepisa. Relator, diretor Rive Barros. Em 9 de julho de 2014 e 21 de julho de 2014, respectivamente, a Bioenergias Comercializadora de Energia Limitada solicitou posicionamento da Superintendência de Estudo de Mercado 100, quanto ao pedido de cancelamento do registro do CCAR nº 12.659 de 2014, 550-241, firmado com a Eletrobras Distribuição Piauí-Cepisa, junto à Câmara Comercializadora de Energia Elétrica, CCAR. Por meio da carta CT-CCE 1627, de 15 de julho de 2014, a CCAR também requeriu posicionamento da ANEL sobre as medidas operacionais que deveriam ser adotadas em relação ao pedido de resolução do CCAR em tela, uma vez que também havia sido instada a manifestar-se pela requerente. Em 24 de julho de 2014, a CEM enviou a Bioenergias Cepisa e CCAR o ofício nº 370-2014, fundamentando o entendimento de que o CCAR nº 12.659 de 2014 não deveria ser rescindido, tampouco seu registro cancelado na CCAR. Inconformada com o posicionamento da área técnica, a Bioenergias, em 14 de agosto de 2014, apresentou o recurso administrativo à decisão da CEM. Em 1º de setembro, o processo feio indistribuído, é o relatório. Procuradoria. Isso aqui é um caso curioso de resolução, pedido de resolução de um CCAR, por conta de uma inadimplência de R$ 648. E, embora a Procuradoria não tenha aqui se manifestado, a gente concorda com a posição da CEM, e aqui existe até uma jurisprudência já consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que é tratando da teoria, que se chama aqui de adimplemento substancial. Ou seja, não é qualquer adimplemento que dá em sejo ao direito de resolução de um contrato, tem que ser preservado, e os princípios da boa-fé e da função social dos contratos, se uma jurisprudência já consolidada, eu acho que aqui é a aplicação típica dessa jurisprudência do STJ em relação à necessidade de adimplemento substancial. Trata-se da solicitação formulada pela empresa Bioenergias de Recisão Unilateral do CCAR nº 12659-2014, 550-0241, firmado com a Eletrobras Distribuição Piauí, Cepisa, decorrente do leão de energia existente 04-2013, motivado pelo inadimplemento por parte da compradora das obrigações decorrentes do referido contrato, no recurso administrativo interposto, a recorrente solicitou a reconsideração da decisão da SEM nos seguintes termos. Primeiro, a resolução de pleno direito do CCAR nº 12659-2014, 550-0251, cujos efeitos deverão ser retroativos ao 17 de junho de 2014. O cancelamento pela CCE do registro do contrato junto à CLIC-CCR, a partir de 17 de junho de 2014, e pagamento pela CEPISA da quantia equivalente a R$ 70.595,70, a título de indenização por perdas e danos, conforme estabelecido na cláusula 11 do CCAR. O pagamento pela CEPISA do valor correspondente ao volume da energia contratada, multiplicada pelo preço da PLD entre 17 de junho de 2014, e a data do cancelamento do registro do CCAR, como decorrência da entrega indevida da referida energia após a rescisão do contrato, e a resolução do contrato de constituição da garantia de pagamento, via vinculação de receitas, celebrado entre a Bioenergias e a CEPISA, e o Banco Gestor, em 20 de janeiro de 2014. O pedido da recorrente teve como fundamento o inadimplemento por parte da CEPISA no pagamento da parcela da energia contratada, especificamente a parcela vencida, em 20 de março de 2014, que foi efetivamente liquidada um dia depois, e do não pagamento dos encargos decorrentes do atraso do pagamento vencido, que corresponde a uma multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês calculado por rata de erro, que resultaram em créditos a favor da Bioenergias, no valor de R$ 648,23, sendo este o valor da inadimplência atacada pela recorrente, e o motivo alegado para rescisão do CCAR. Conforme dispõe o procedimento de comercialização PDC-AC01, da versão 03, o cancelamento de registro de CCAR pela CCAR deve ser precedido da sua rescisão. Assim, o atraso do pagamento da energia contratada tem tratamento previsto no próprio contrato, na cláusula nona, mora do pagamento e seus efeitos. De acordo com o Pacto A do CCAR, não sanado o descumprimento de obrigação no prazo de 15 dias úteis, contado do recebimento de notificação, a parte adimplente pode considerar resolvido o contrato. Na figura a seguir, é apresentado o fluxo de notificações da Bioenergia para a CEPISA até a liquidação efetiva do débito de R$ 648,23. Então, nessa linha de tempo aqui, nós temos em 14 de abril de 2014, a primeira notificação, em 19 de maio de 2014, a segunda notificação, em 18 de junho de 2014, a terceira notificação, com rescisão, em 9 de julho de 2014, carta Bioenergia Anel, e em 14 de julho de 2014, o pagamento de R$ 648,23. Na primeira apreciação do pleito da recorrente, a SEM concluiu que o CCAR não deveria ser rescindido, tampouco seu registro cancelado na CCAR. A área técnica ponderou que o atraso foi de apenas um dia no pagamento da energia contratada, e que os encargos decorrentes do pagamento em atraso, multijuro, foram de baixíssima materialidade, e que foram oportunamente pagos pela distribuidora. Adicionalmente, a SEM argumentou que a CEPISA tem honrado pontualmente todos os pagamentos, como pode ser observado na tabela a seguir. Aí, na tabela a seguir, tem um histórico do CCAR, entre a Bioenergia e a CEPISA, de o valor do faturamento, a data do contrato, a data de feitação do pagamento e os dias de atraso. Então, percebemos que apenas um dia de atraso, quando comparamos de fevereiro a junho de 2014. Importante ressaltar que, além do problema acima discutido, identificou-se também a ineficácia do contrato de construção de garantia de pagamento do CCG, vinculado ao CCR, pois, apesar da Bioenergia ter enviado ao Banco Gestor cópia das notificações encaminhadas à CEPISA, em atendimento ao inciso 1 da subcláusula 6.1 do CCG, o Itaúni Banco informou que, até aquele momento, não existiam recursos na conta centralizadora, tampouco teria havido pagamento da taxa de remuneração pela CEPISA. Diante disso, observou-se também não ter sido cumprida a subcláusula 3.5 do CCG, que obriga a distribuidora a manter na conta centralizadora um fluxo de recurso mensal no valor equivalente a 1,2 vezes o somatório dos valores dos documentos de cobrança. Destaco que há evidência de que o Banco Gestor também não cumpriu com o inciso 3 da subcláusula 7.1 do CCG, que define como sua obrigação de informar imediatamente ao vendedor o descumprimento por parte do comprador de quaisquer obrigações referentes à vinculação de recurso previsto. E, pelo que se observou, não ocorreu. Assim, com a insuficiência de recursos na conta centralizadora, devido ao não cumprimento do CCG, tanto por parte da distribuidora como pelo Banco Gestor, prejudicou-se a eficácia do instrumento que garantiria o cumprimento pleno das obrigações do CCAR nº 15.719.14.550241, incluindo o pagamento da multa contratual de R$ 648,23. Ao tomar conhecimento dos problemas apresentados no cumprimento do CCAR, a SEM notificou a distribuidora com vista a identificar os motivos do atraso, oportunidade em que a CPIS informou que, em julho de 2014, que o pagamento foi efetuado com apenas um dia de atraso, e que, devido a problemas técnicos em seu sistema operacional, gerenciador de pagamento, aos encargos decorrentes do atraso no valor de R$ 648,23, foram definidamente pagos em 14 de julho de 2014. Não obstante o posicionamento da SEM, a Bioenergias realizou faturamento parcial referente ao mês de julho de 2014, no valor de R$ 18.281,55, já que, segundo a distribuidora, o vendedor negou-se a emitir a respectiva nota fiscal, uma vez que, independentemente do pagamento da distribuidora, a Bioenergias considera o CCAR rescindido de pleno direito e com efeito retroativo até o dia 17 de junho de 2014. Em suas análises, a SEM ponderou que a Bioenergias cumpriu com as suas obrigações ao notificar por escrito e por mais de uma vez a parte inadimplente. A CEPISA descumpriu suas obrigações no pagamento do valor inadimplido e nos depósitos da contas garantidora. Ressalto que há também que se registrar que o banco não cumpriu sua obrigação em comunicar a Bioenergias o fato da CEPISA não ter feito os depósitos obrigatórios e que, em caso tivesse ocorrido, o problema estaria sanado, uma vez que, havendo recurso da conta centralizadora, o débito teria se liquidado. Por se tratar de um contrato regulado, a área técnica também tem procurado buscar um entendimento para o caso concreto, visando a proteção do consumidor final, obviamente, com o zelo de não afetar o equilíbrio dos interesses comerciais das partes. Na verdade, os esforços empreendidos pelo regulador para a preservação desse contrato, de baixo montante de energia e, portanto, de baixo impacto financeiro para as ambas as partes signatárias, podem ser compreendidos quando avaliada a hipótese de repercussão para eventuais casos similares que venham a ocorrer com outros CCAR no contexto tal como o já confirmado em 2014, de altos valores de PLD. Como pode ser visualizado abaixo no gráfico onde se considera reage por megote de hora para o ano de 2014, o preço de venda desse contrato é visivelmente inferior ao PLD para o período, seja em relação aos valores efetivamente pagos até julho de 2014, seja pelas previsões expostas no memorando 122 da SRG no período de agosto a dezembro de 2014. Quando se compara o PLD do supermercado e o preço de venda do CCAR, percebe-se claramente os valores abaixo do preço da venda do CCAR. Diante do risco para as tarifas dos consumidores e das distribuidoras, existe razoabilidade de estabelecer mecanismos regulatórios para que o CCAR decorrente de leilões tenha uma adequada proteção em caso de decisão de rescisão lateral similar a desse caso concreto, pois, caso contrário, os objetivos do leilão e os interesses dos consumidores finais de energia elétrica poderiam estar comprometidos. Do outro lado, os argumentos do vendedor são no sentido de que é pleno direito da bioenergia a rescisão do CCAR, a redação do contrato assinado não distingue limites para a materialidade da inadimplência das partes. Vejamos, portanto, a redação. No item 10.2, não obstante o caráter revogável e retratável do contrato, este poderá ser resolvido a critério da parte ad implente em caso de descumprimento de qualquer obrigação contratual pela outra parte, em especial quando descumprimento da construção de lastro pelo vendedor nos termos da subclauso 5.6. Quanto ao item 10.21, na ocorrência da hipótese prevista na subclauso 10.2, a parte ad implente deverá enviar notificação por escrito à outra parte. Quanto ao 10.2.2, caso não sanada no prazo de 15 dias úteis contados do recebimento de notificação de que trata a subclausula 10.21, a parte ad implente considerará resolvido o contrato. De fato, por meio de interpretação literal do texto, qualquer inadimplência não sanada em 15 dias úteis contado do recebimento da notificação é motivo para rescisão pela parte ad implente e por isso a bioenergias teria pleno direito à resolução contratual. Ressalta-se também que na redação do CCR não há menção à necessidade de manifestação por parte da ANEL. No entanto, imperioso esclarecer a diferença entre as cláusulas puramente contratuais e as cláusulas puramente regulamentares esclarecidas no âmbito parecido nº 609-2013 da PGE. Nesse parecer, estou esclarecido pela PGE que a existência de cláusulas regulamentares em contratos privados requerem a anuência expressa da entidade reguladora para as alterações. Assim, a meu juízo, a decisão da rescisão contratual do CCR é uma disposição de natureza regulamentar e, portanto, requer a anuência da ANEL. Assim, no tocante às solicitações 1º e 2º associadas à resolução de pleno direito do CCR e o cancelamento do registro do contrato com efeitos retroativos ao dia 17 de junho de 2014, o pedido da recorrente não pode prosperar pelas seguintes razões. O valor questionado pela bioenergia é de pequena materialidade, ou seja, R$ 648,23. Não há indício de que os valores pagos tenham causado desequilíbrio econômico-financeiro à parte vendedora. O valor principal da inadimplência atacada, venda de energia, foi pago pela distribuidora com apenas um dia de atraso. A parte compradora possui um bom histórico de pagamento. O banco gestor não cumpriu suas obrigações, pois não comunicou à parte vendedora da ausência de recursos na conta centralizadora que teria evitado a inadimplência atacada pela parte compradora. E, por fim, que assim requereu à superintestabilização econômica-financeira a instauração de diligências para apurar os problemas associados à inadimplência no cumprimento do referido contrato. Quanto aos pedidos de indenização por perdas e danos valor de R$ 70.595,70, isso considerado o volume liquidado pelo PLD entre a data 17 de junho e a data de cancelamento do CCR, constante nos itens 3 e 4 do recurso respectivamente, não podem ser atendidos, pois parte da premissa de que o CCR será cancelado, o que não propõe. Por fim, quanto ao pedido de resolução do contrato de constituição de garantia do pagamento via vinculação de receita celebrada entre a Bionergia, a Cepisa e o Banco Gestor, constante no item quinto do recurso, também não poderá ser atendido, pois a CGR constitui da obrigação vinculada ao CCR e, portanto, não poderá ser encerrado. Faz-se necessário esclarecer que um ponto trazido pela Bionergia em seu recurso, que faz referência à possibilidade da decisão da ANEL ter tratamento diferenciado pelo fato da distribuidora ser controlada pelo grupo Eletrobras, conforme é certo do recurso apresentado a seguir, 31, não pode assim, em explícita proteção da distribuidora pertencente ao grupo Eletrobras, ignorar as regras elaboradas pela própria ANEL. 32, será que esta superintendência decidiria da mesma maneira se os papéis estivessem invertidos? Será que o quadro de descontratação da distribuidora influenciou essa decisão? Em suas deliberações, a ANEL não pode, nem por um segundo, deixar de lado os princípios da imparcialidade, da neutralidade, da legalidade, da isonomia, tudo de fundamental importância para que uma agência reguladora possa adercer as suas funções com equilíbrio e autonomia necessária. E por fim, o 33, por ser claros e objetivos dos procedimentos relacionados à rescisão do CCR, não são passíveis de qualquer tipo de ativismo a partir de interpretações do que seria justo ou razoável. Não obstante, a opinião técnica inicial pela manutenção do CCR constante do ofício 370 de 2014, a SEM já havia enviado à SFF em julho de 2014 o memorando 192 de 2014, direcionando o assunto para a possível abertura de processo administrativo punitivo em desfavor da CEPISA. Isso consta no processo SFF 48500-4092-2014, dígito 4. Essa conduta por parte da SEM ocorreu antes da manifestação acima trazida pela recorrente, comprovando que não há tratamento diferenciado por qualquer empresa independente do grupo controlador. Dessa forma, se por um lado a SEM entendeu que o CCR não deveria ser rescindido, tampouco seu registro cancelado na CCR, por outro, tomou as devidas providências para o encaminhamento imediato do caso ao conhecimento das áreas fiscalizatórias da ANEL, visando a instauração do competente processo administrativo punitivo em desfavor da distribuidora CEPISA, não restando com as que dúvidas sobre a conduta acertada da área técnica. Diante do exposto do que consta no processo SFF 48500-4512-2014, dígito 44, voto no sentido de, primeiro, conhecer e negar o recurso administrativo interposto pela Bioenergias Comercializadora da Energia Limitada para a rescisão unilateral do CCR 12-659-2014-550241, celebrado com a eletrobrás distribuidora Piauí-CEPISA, segundo, determinar que a superintendência de fiscalização econômica e financeira instaure em 30 dias o procedimento administrativo de fiscalização para apurar a inadimplência da eletrobrás distribuição Piauí-CEPISA no cumprimento do CCR 12-659-2014-550241, é o voto. Em discussão? Eu queria fazer aqui dois comentários. Primeiro, em relação à própria materialidade do atraso. A hipótese lá da resolução contratual da cláusula 10.2, que o relator transcreveu no voto, ela fala que descumprimento de qualquer obrigação, qualquer obrigação não é de qualquer dimensão, é do hall de obrigações disponíveis, todas elas são passíveis de, uma vez descumpridas, você ter uma rescisão. Mas é claro que você precisa de alguma forma mensurar o impacto dessa obrigação frente à necessidade de resolução do contrato, especialmente se há uma quebra do equilíbrio original do contrato, não do equilíbrio econômico-financeiro, mas do equilíbrio global. No caso de atraso, a própria cláusula nona, que trata da mora, ela estabelece que, para efeitos da cláusula 10, que é a cláusula de rescisão, é só aquele atraso a partir do vigésimo dia útil, quer dizer, o próprio contrato traz alguma forma de ponderação das obrigações. Então, aqui o que ocorreu foi um atraso de um dia, que já estaria excluído até da própria regra contratual. O que acaba passando dos 20 dias e depois dos 15 dias, que é para a resolução do contrato, é o pagamento do acessório, então é um valor extremamente pequeno, que seria só a multa e os juros de mora relativo a um dia. Por isso, esse valor é muito pequeno. Então, eu aqui acompanho o entendimento do relator de que, quando a gente diz qualquer obrigação, não é de qualquer dimensão, é preciso haver um valor e, de fato, é um pagamento muito pequeno para justificar a resolução do contrato. Tem um trecho aqui que foi transcrito no voto que eu imagino que seja da fundamentação da SEM, e aí eu não concordo plenamente com ele. Ele faz uma comparação sobre o efeito da transferência do custo da resolução desse contrato para a tarifa. eu acho que se a distribuidora dá causa, ela não tem direito à cobertura tarifária. Então, a tarifa é a mesma, a distribuidora, o acionista da distribuidora que teria que arcar com essa diferença. Então, o contrato é rescindido por falta e na imprensa da distribuidora, não há como repassar isso para a tarifa. Então, seriam os dois comentários que eu teria que fazer. Primeiro, eu acho que essa parte aqui que é uma transcrição do voto da SEM, eu acho que num caso em que de fato tem que realizar a rescisão e aí independe de que empresa seja, é preciso que o contrato seja cumprido, aí sim, mas não há cobertura tarifária. No caso concreto, não justifica a rescisão por um valor tão pequeno. Só me chama atenção o fato de que a conta de garantia não estava sendo cumprida e que o banco, um banco até de renome, não ter cumprido com a sua obrigação contratual e aí eu acho que tem que verificar a sanção, não sei se cabe ao banco também, mas não só a CEPIS, ele teria obrigações relativas aí, mas o processo já está em andamento lá na SFF. Tiago, só reforço a sua fala no que diz respeito ao texto que está transcrito. Eu acho que eu concordo na linha que você coloca, isso não deve servir de argumento para rechaçar a rescisão contratual, porque em caso de que ocorra, se a distribuidora deu causa como bem colocado, isso é uma exposição voluntária, não vai ter amparo tarifário. E no mais, eu acompanho as exposições do relator. Também com relação ao caso em particular, tenho a mesma visão, mas eu acho que aqui nos alerta para dois pontos que eu entendo relevante. o primeiro é que talvez nos futuros contratos pudessem revistas essas clausas, porque quer me parecer que mesmo caracterizado esse atraso, uma rescisão, uma resolução do contrato parece ser uma medida extrema para uma inadimplência aparentemente pequena, sim, eu trago o período. Então, acho que vale a pena para os futuros processos revisitar, ou para deixar mais claro, ou eventualmente até para rever essa questão, porque isso pode levar a comportamento oportunista, porque de fato tem momentos, via de regra não é interesse da parte rescindir o contrato. Aliás, um contrato regulado de longo prazo é o que sustenta toda a lógica da comercialização, mas pode realmente dar espaço para algum comportamento oportunista por parte do vendedor, claro, tendo respaldo na condição contratual. Então, eu acho que essa cláusula da resolução do contrato precisaria ser revisitada para deixar mais claro e eventualmente até para reformular a cláusula nos futuros contratos. E o outro aspecto que eu acho que é relevante, porque eu tenho notícias que não é esse caso isolado da Cepisa, outras empresas do próprio grupo Eletrobras têm situação de inadmissível. Isso é inadmissível. Eu acho que também um dos pilares importantes do modelo de comercialização é o regular pagamento por parte das distribuidoras. Então, eu acho que tanto a SEM no monitoramento que faz CCE, SEM, e a fiscalização tem que ter um comportamento rigoroso no sentido de monitorar, identificar no devido tempo essa eventual inadimplência e tomar todas as medidas no sentido de desestimular, aplicar sanções que couber, inclusive na própria questão da garantia que foi aqui ressaltada. Então, acho que nesse sentido precisamos refinar o nosso processo, ainda que nesse caso tenha sido identificado, tenha dado sinal lá da fiscalização, mas, enfim, tem que ter um processo talvez mais bem estruturado para que essa situação não vire uma prática. Isso não pode, pode nenhuma, porque eu acho que o pressuposto mais importante dessa lógica de comercialização é a situação do pagamento regular. Então, eu acho que isso aqui também é a própria Eletrobras, eu até já havia falado com o Fred da CEM, para que a gente faça para a Eletrobras, porque ela controla outras empresas, que eu tenho notícia que tem tido alguns atrasos, isso não pode realmente acontecer, porque isso é um pressuposto fundamental do modelo. Ok. Agora, eu só fiquei de ordem mais prática aqui, eu vi em dúvida, porque no parágrafo 30, você menciona que tem já um processo aberto no âmbito da SFF, não entendi se esse já é o processo de fiscalização, não sei se você tem essa informação, porque foi demandado lá pela CEM, já é enviado a SFF em 24 do 7, está dito lá, e o memorando no número 192-2014, direcionando o assunto para a possível abertura do processo administrativo punitivo em desfavor da CEPESA, processo SFF tal, imagino que já seja o processo de fiscalização. Exatamente, e foi fundamental isso aí, porque independente da manifestação do agente, essa providência havia sido tomada. Por isso que eu estou falando que eu fiquei em dúvida aqui, que determinar que a SFF, estou lá no dispositivo, instaure em 30 dias o processo administrativo de fiscalização. Bem, mas se já está instalado, está atendido, mas é só a dúvida. Aqui foi apenas um reforço, porque na hora em que a CEM solicitou, evidentemente, podia ser que a SFF não tivesse um horizonte temporal, aí nesse caso a gente já determinou. e talvez aqui, se vocês concordarem, podia complementar, talvez aperfeiçoar esse comando nessa direção que eu me mencionei, ou seja, além do processo específico, que as áreas estruturam um processo de monitoramento para que situações similares sejam prontamente, vamos dizer assim, acompanhado e aberto o processo de fiscalização, se for o caso, que aí já dá uma ideia da questão mais estrutural. A gente cria o item 3, a determinação do item 3. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a auditoria decidiu por conhecer e negar o recurso administrativo interposto pela Bioenergias Comercializadora de Energia Limitada para a rescisão unilateral do CCAR 12659-14 e 550241 celebrado com a Eletrobras Distribuidora Piauí, CEPISA. Também determinar que a SFF instaure em 30 dias procedimento administrativo de fiscalização para apurar a inadimplência da Eletrobras Distribuidora Piauí, CEPISA, no cumprimento do CCAR mencionados e também determinar a SEM e a SFF que estruturem um processo de monitoramento e acompanhamento então desse processo de adimplência com relação a esses contratos do CCAR. Próximo item. Tchau.